Oi, tudo bem? Tudo bem Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje E a desesperança crônica na banhe Tenho vontade de chorar, vai fazer o poder Quero gritar até ficar rompo Quero gritar até ficar louco Isso sem contar a ansia de vômito Reação até o pergunto idiota Ora, tudo isso? Tudo bem